Fala galera do YouTube, como vocês estão? Tudo tranquilo, o que eu falo com vocês é o Lucas E hoje eu vou trazer aqui uma gameplay de um jogo, de uma franquia de jogos que eu gosto bastante Que é Kindle Hearts Mano, eu simplesmente, eu amo Kindle Hearts Eu gosto bastante de Kindle Hearts Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixe o seu like Compartilhe o seu vídeo com seus amigos Ative o sininho para ver os vídeos no nosso Não se inscreve no canal parceiro que vai estar na descrição E vamos lá Hoje eu vou trazer aqui Kindle Hearts para Nintendo DS Eu esqueci o nome de Kindle Hearts DS Mas esse jogo é muito bom, recomendo bastante Eu vou deixar o link dele na descrição Junto com o emulador Bem, no jogo a gente cotava um menino chamado Zora Que é esse garotinho aí E ele é tipo assim, uma mistura de Disney com o fim do mundo, vamos dizer assim Aí tem várias pessoas que estão em Disney Tem o Rei Leão, o Simba Tem o Hércules É... Tem todo mundo da Disney, para falar a verdade Eu gosto bastante de Kindle Hearts pela história Assim, a história pode ser um pouco confusa Mas é uma história muito boa, cara E eu gosto bastante de jogos desse tipo E eu gosto muito de Kindle Hearts Porque além de ter personagens da Disney Assim, eu não assisto muito os filmes da Disney Eu gosto mais de filmes como Cão e a Raposa Raposa, Rei Leão e tal Mas... Desse jogo até que eu gosto, cara Porque tem o Simba do Rei Leão E eu gosto bastante Deixa eu ver se ele aparece aí nessa cuticinha aí Aí depois A gente vai começar a jogar E aí E aí E aí E aí E aí Eu gosto bastante dessa música Assim Eu joguei bem pouco Esse Kindle Hearts de Nintendo DS Então eu não sei de nada sobre ideias Só sei mais desse comecinho aqui Mas vamos lá Ah, e assim Outra coisa que eu ia falar também É que vai Eu vou Que eu pedi uma encomenda De dois jogos pra PS2 Que são The King of Fighters 2002 No ano de match original E o Kindle Hearts original Eu gosto bastante do primeiro Kindle Hearts Pra mim o primeiro é o melhor de todos Deixa eu pular isso aqui Aí a gente vai escolher aqui Entre esse cajado E esse escudo Vou escolher aqui o escudo Deixa eu pular isso aqui Então vamos lá Eu vou ver se eu deixo também a Ron Até a duzida na descrição Ah, esqueci dessa parte aqui Vamos lá Eu acho Kindle Hearts Uma obra de arte Mano Eu gosto bastante de Kindle Hearts Eu joguei também o Kindle Hearts Do Do É Do GBA Cara E é muito bom Gostei bastante Eu sou muito fã de Kindle Hearts E eu não joguei ainda Dois Nenhum É porque assim Eu acabei de conhecer Kindle Hearts Aí Eu fui jogar Esse aqui do DS E o do GBA Então eu gostei bastante Dessa série de jogos É Pela história Eu gostei bastante da história O conceito O conceito do jogo Que é tipo Misturar Final Fantasy Com o personagem da Disney Então vamos lá Tem outro Kindle Hearts Também Para Para Nintendo DS Que talvez Em algum dia Eu possa fazer algum vídeo Porque meu canal É focado em jogos de luta Como The King of Fighters É The King of Fighters Marvel vs Capcom Mortal Kombat Enfim No A você ataca E no B você pula Vamos lá Outra coisa Que eu também gosto De Kindle Hearts É que Ele vai Viajando Para os mundos Dos desenhos da Disney Por exemplo Tem o mundo do Rei Leão Tem o mundo Dos monstros S.A. Ou seja É um jogo Bastante criativo Eu gostei bastante Do jogo Tô sendo Bichão Imagina isso Desculpa Vamos lá Caraca Esses bichinhos Aqui Mostra Vamos lá Shadow É que eu tô Olhando Os nomes Dessas criaturas Aqui E eu queria Muito Que Kindle Hearts Ganhasse O filme Porque imagine Um filme De Kindle Hearts Seria muito Da hora Outra coisa Que eu também gosto De Kindle Hearts São as músicas As músicas Mano São muito boas É sério Opa Aqui As músicas De Kindle Hearts São muito boas Eu gosto bastante Começando aqui E agora O que é pra fazer Mano Aqui É bagulado De câmera Deixa eu ver aqui Peraí galera Deixa eu ver aqui No mapa Deixa eu ver aqui No mapa Então galera Ei Ah, entendi aqui Mais ou menos o que é Que isso Critical Eu vou nesse aqui, Critical Droga Ah, entendi agora Então deixa eu colocar aqui na No modo de tela aqui E vamos lá Lembrando que eu não sei de nada sobre esse jogo Então se eu estiver aqui cometendo um erro Me desculpa E comente aqui também Comente aqui também se você também Já jogou o Kingdom Hearts no PS2 Se você também jogou Esse Kingdom Hearts de Nintendo DS Ou então do GBA, que eu também posso trazer Se for o canal Porque eu estou pensando em trazer Mais jogos que eu gosto, entendeu Além dos jogos de luta Que eu gosto bastante E a gente estamos Uma fase que se parece Com uma ilha Alguma coisa assim Caraca, cor de diálogo Deixa eu ver aqui se vai aparecer Um cubo Entendi nada Mas vamos lá Apetse select Mas select não é pra alguma coisa de câmera? Tá, quem é essa doida aí? Zora Where do you look at the land? Assim como um jogo de RPG Tá, eu não fiz pra essa nossa amiga Então deixa eu olhar aqui Opa Reis, Zora Então, ou seja Esse foi o meu primeiro Kingdom Hearts Que eu joguei Ok né Eu só tenho o celular Então Mas então Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Por favor, deixe seu like Partilize com seus amigos O setinho E sim Para receber os vídeos novos Se inscreve no canal O meu parceiro Que vai estar na descrição Valeu Falou E eu fui